Eu sou o Caio Fleury, nutricionista, especialista na dieta low carb e hoje vamos investigar mais a fundo as formas de ativar a regeneração das células e o reparo do seu DNA e o jejum faz parte disso gente, muito incrível então pra você entender tudo isso, eu vou lhe passar toda a minha rotina matinal pra você saber como ativar esses mecanismos da melhor forma possível e de forma prática e barata mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clica aqui embaixo pra se inscrever ou aqui ao lado, porque a gente posta muito vídeo, muita aula legal que vão ajudar você a emagrecer, melhorando sua saúde cada vez mais então sem mais delongas, vamos falar sobre esses mecanismos como você vai ativar a sua via de reparo do DNA, tá bom? Então, antes de tudo, só vou fazer um resumo do que eu falei na próxima aula na aula passada, aliás, porque muita gente perguntou sobre o ozônio tiraram dúvidas e realmente é uma terapia incrível eu dediquei um vídeo inteiro sobre isso, mostrei o aparelho, formas de aplicação e tudo mais então o ozônio é incrível, eu tenho novas informações aqui pra passar sobre o ozônio porque muita gente tá perguntando como eu falei porque ele é excelente pro sistema imune ativa as vias regeneradoras das células glutationa, antiviral, antibacteriano tem tudo a ver com o assunto de hoje porque é renovação das células, certo? e o ozônio é algo que eu faço 3 vezes na semana então é praticamente um dia sim, um dia não pra ficar mais fácil pra mim eu faço segunda, quarta e sexta então essa é uma forma de ativar a regeneração celular porque o ozônio age no seu sistema imune de modo a fortalecê-lo e de modo a ativar os 3 principais mecanismos de antioxidantes internos do corpo que também fazem parte dos mecanismos de regeneração celular então é glutationa, supróxidosmutase e catalase depois eu vou falar sobre as sirtuinas e sobre a NAD como você vai ativar esses mecanismos de reparo do DNA então o ozônio é incrível tem aqui os efeitos do ozônio pra pele porque muita gente perguntou sobre o óleo de ozônio então temos aqui o óleo de ozônio extra virgem 100% ozonizado o azeite extra virgem de óleo é usado substancialmente de forma surpreendente para curar feridas que de outra forma não cicatrizariam rápido são inúmeras histórias de pacientes incapazes de curar feridas com antibióticos tópicos finalmente capaz de curar suas feridas com aplicação do azeite de oliva extra virgem ozonizado então é muito importante principalmente nas formas que são resistentes a antibióticos porque antibióticos como eu falei não é algo bom pra você tomar frequentemente é algo bom pra usar para salvar vidas só que conforme você usa o antibiótico frequentemente isso vai destruindo as suas bactérias boas no intestino nossa saúde é dependente 100% dessas bactérias boas do equilíbrio delas então é lactobacillus, é bifidobactéria tudo isso vai embora quando você toma antibiótico frequentemente então resolva a sua saúde de forma fundamental a raiz dos seus problemas com a dieta e todos esses hábitos que eu vou te passar e suplementação pra você não ter problemas, doença e ter que usar antibiótico frequentemente inclusive problemas de pele então voltando aqui o segredo é que ele não só mata as bactérias fungos e outros agentes patógenos na pele como esteriliza a ferida mas também faz que nenhum antibiótico faz estimula o processo de cicatrização regenerando as células do tecido então o antibiótico só mata as bactérias o ozônio além de matar as bactérias oxigena o tecido então aumenta a circulação sanguínea e aumenta a inflamação local então regenera logo cura logo o machucado porque tá mandando os macróficos essa parte do sistema imune lá pra regenerar a ferida circulando mais sangue e oxigenando mais e os tecidos a oxigenação dos tecidos depende disso do oxigênio óbvio, a oxigenação dos tecidos depende do oxigênio então o oxigênio é o ozônio o ozônio são três moléculas de oxigênio três moléculas e a terceira molécula que traz esse diferencial desse gás incrível então o potente o ozônio como eu falei é um potente vasodilatador melhora a curva de dissociação de hemoglobina com oxigênio então significa que o que? que a hemoglobina vai ser entregue mais prontamente nas células então você tem hemoglobina que carrega oxigênio a hemoglobina faz parte lá da série vermelha das hemácias dos seus exames lá no hemograma e essa hemoglobina não basta só estar levantada numa faixa ideal como você observa lá nos exames mas essa dissociação da hemoglobina precisa estar muito bem ativada e isso acontece com o oxigênio do ozônio ozônio não é a única forma de levantar isso depois eu vou falar sobre o bicarbonato de sódio também aumenta essa entrega de oxigênio essa dissociação da hemoglobina então circulando para o maior número de vasos sanguíneos melhorando a oxigenação dos tecidos de órgãos mais oxigênio mais sangue circulando o ozônio também ativa o metabolismo da hemácia fazendo com que ele circule melhor pelas artérias facilitando com isso a circulação do sangue e a melhora na cicatrização das feridas para que serve o ozônio pessoal? antes de eu passar para toda a minha rotina matinal que vai muito além do ozônio bom, para acne para herpes eczema inflamação dos glândos nervosos pisorias queimaduras queimaduras de sol assadura picada de inseto rugas as mulheres perguntam ah, faz queimar gordura ah, faz queimar celulite sim, ajuda muito na celulite e na gordura o óleo você pode aplicar também por seringa ou por bag um saquinho de ozônio que você aplica na pele e isso aí é muito eficaz também ambos eu uso o óleo e a seringa então manchas com idade hemorroídas gengivite todos os problemas de circulação você tem otimização com o ozônio tá bom então acho que já falamos bastante sobre o ozônio porque o ozônio faz parte é uma das coisas mas eu imagino que não seja todo mundo que vai comprar o aparelho também porque ele custa R$7.500 a R$10.000 é um aparelho incrível que eu recomendo para todo mundo mas vamos tratar sobre tudo hoje tenho todos os suplementos aqui para vocês devia ter mostrado antes só que eu tenho vários suplementos uma porrada de suplementos aqui mas só para concluir o que a ozônio pode fazer dermatite assaduras feridas lábios rachados você pode usar aqui no lábio fungos nas unhas herpes muita gente tem herpes herpes vaginal herpes na boca tudo que é tipo passa o ozônio que vai curar rapidinho e lida com o estresse com a causa fundamental o ozônio ajuda mas não é tudo vamos lá então para regenerar as células tem várias formas e para isso eu vou explicar minha rotina matinal na aula passada eu falei bastante sobre como o ozônio queima gordura e tudo isso agora o reparo do DNA você ativa através de suplementos e através do jejum assim como a atividade que fica todas são importantes eu vou passar um por um então aqui suplementos diários eu começo com o que? eu começo com o jejum um dia acordo é tão importante quanto é a qualidade de sono qualidade de sono tem tudo a ver se você não dormir bem o cérebro vai estar falhando o sistema glinfático aqui regenera toda a memória e todos os fluidos aqui do cérebro para você acordar com a cabeça limpa tranquila pronto para um dia novo e acordar com o pé direito então você dorme bem dormir também ativa a autofagia que é a energia do celular certo? a reciclagem essa faxina das células então você ativa a autofagia dormindo bem em seguida você ativa essa via pelo jejum o jejum prolonga a autofagia jejum o que? de no mínimo 12, 13 horas mas tem que fazer pelo menos umas 13, 14 horas para fazer efeito 12 horas é melhor que o típico brasileiro americano que está ficando cada vez menos tempo sem comer então um cidadão está ficando 10 horas sem comer já acorda de manhã 6 da manhã entupindo de cereal de pão de todas essas porcarias então a glicose já dispara já começa o dia no pé esquerdo um desastre total para a saúde saúde metabólica todo mundo está morrendo de doença cardíaca câncer então você vai dar volta por cima você vai sair dessa não vai ter esse destino esse não vai ser seu destino então você começa o dia com o jejum pelo menos 3 horas para ativar a autofagia e a autofagia o jejum também ativa a NAD ativa a NAD em provavelmente mais de 100% NAD é o que? é as enzimas da produção de energia das mitocôndrias então você tem toda a cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria complexo 1, 2, 3, 4 e realmente o jejum ativa as NAD que desempenham o papel de condição elétrica das suas mitocôndrias então oxigênio mistura com glicose nas células e produz energia então o jejum vai fazer isso produz energia então faz o jejum daí você tem essa NAD otimizada a NAD cai com idade você tem 20 anos de idade sua NAD já caiu 50% com relação a quando você era bebê e óbvio que não tem nenhuma criança assistindo aqui mas se você tiver 40 anos de idade daí ela já cai mais metade então eu tenho 35 ó minha NAD já caiu de 50% nos 20 anos pros 40 cai mais 50% então sobrando 25% do total quando você nasceu então eu tô quase lá deve estar uns 30 40% aí mas eu faço várias coisas para regenerar minha NAD produção de energia interna o que? suplemento aqui ó NAD o nome já disse tô falando da NAD NAD suplemento de NAD então o jejum antes de quebrar o jejum eu tomo esse suplemento aqui incrível é a melhor fórmula que existe no momento para a produção de energia com o teu que? niacina niacina é um ingrediente super barato que você pode comprar no mercado livre em qualquer lugar você não precisa comprar essa forma complexa embora essa forma seja mais eficaz que apenas niacina porque tem mais coisa tem o que? triacline e outros compostos aqui e cobre nicotinamida de cobre então todos os ingredientes em conjunto comprovadamente aumentou a sua produção de energia dos participantes nos estudos em mais de 200% no caso 240% 240% atividade física aumentou em 120% então só essa suplementação nos estudos estudos grandes por prospectivos randomizados aumentou o dobro da produção interna de energia que apenas atividade física então pessoal é isso aqui de atividade física mas antes de chegar aqui porque eu vou explicar a ordem cronológica das coisas quando que eu chego aqui no suplemento que horário que eu toco então eu acordo de manhã durmo bem durmo minhas 9 horas por noite por isso que eu acordo cheio de energia gritando tocando terror porque eu estou descansado daí se você não descansar você tem que compensar o que você não fez na noite daí você fica devagando daí você fica devagar você fica planando durante o dia porque não tem energia agora se você dorme você já chega metendo você já chega com tudo então assim jejum se você quiser faz uma meditação de manhã eu gosto de meditar brevemente por 5 minutos na transição do sono para vigília e gosto de ler um livro porque o livro você entra em um estado calmo meditativo no qual você produz bastante ondas mentais de atenção na leitura mas ao mesmo tempo você produz ondas mentais mais calmas alfa teta não chega a delta porque você não está dormindo então alfa e teta alfa já não disseram para você alfa fique na alfa então vibração alfa mas também produzindo bastante gama porque eu estou lendo eu estou atento então é o pulo do gato é o tipo da atenção do gato quando você o gato está lá calminho mas ele está prestando atenção ele está ligeiro então é isso que você faz você acorda você medita você lê se você gostar de ler senão vai fazer outra coisa daí o que eu faço vou para meus suplementos de desintoxicação zeolita esse é um dos melhores esse aqui tem afinidade a mercúrio a várias coisas então todos esses metais pesados você elimina com o tempo tem uma ordem de eliminação desses metais mercúrio acênico cádium e alumínio de algumas vacinas então você demora dependendo da pessoa uns 90 dias para chegar nesses últimos minerais no alumínio então você começa mercúrio com esses outros que eu falei em seguida vai para o alumínio então é um processo de meses você pode tomar isso todo dia um dia sim um dia não pode ter alguns intervalos alguns especialistas recomendam um mês depois 10 dias de intervalo depois um mês 10 dias de intervalo um total de 90 dias depois um intervalo maior ou você vai tomando conforme você lembra porque eu sei que as pessoas esquecem estou tomando umas 3 vezes na semana 4 vezes na semana eu intercalo com o que? com carvão de coco ativado que é outro quilante mineral quilante carvão de coco ativado é o que? é o coco queimado imagina um coco queimado fica preto só as cinzas isso aí faz o que? liga as toxinas no intestino então assim como isso aqui ele é um quilante então ele vai ligar esses minerais no intestino de forma a eliminá-lo pelas fezes então tudo aí vai ser eliminado vai grudar em tudo todas as impurezas as toxinas e eliminar pelo intestino então zeolita e carvão de coco ativado um ou outro de manhã em jejum daí eu passo para o que? para o ketonics ketonics que isso aqui é um isotônico tremendo isotônico tremendo isso aqui vai ajudar a produzir ácido clorídrico que é a digestão que serve para a digestão as enzimas digestivas do estômago além de melhorar a digestão o que ele faz? ele é um hipertônico então ele hidrata as células como nada como nenhuma outra coisa ele é super potente na hidratação inclusive salva-vidas as pessoas aí que tem infecções bacterianas estão ao leito da morte aí na UTI tome isso aqui vocês não vão estar ouvindo vocês vão lembrar mas muitas pessoas doentes usam isso aqui para curar mais rápido então tem muita base em mente científica porque isso aqui é uma água do mar aqui extraído do Rio de Janeiro do mar do Rio de Janeiro das profundezas então você mineraliza seu corpo então isso aí tem implicações tremendas para a sua expressão genética parametilação então ajuda a desintoxicar o corpo esses minerais e ajuda a você na expressão dos seus genes tá bom? então beleza já colocou todos os antioxidantes aliás os desintoxicantes todos esses são desintoxicantes a chlorela a chlorela faltou a chlorela então coloca a chlorela em jejum também tem esses três aqui zeolita carvão de coco ativado chlorela que são algas chlorela se liga ao mercúrio é bom para desintoxicar arsênico também mineral isotônico aqui ó de novo quintan quintan você encontra aí na internet para comprar e depois disso você vai para os seus suplementos mas antes disso eu quero falar o que? de outras coisas do ozônio daí eu vou para o ozônio enquanto isso estou fazendo um monte de coisa porque tudo isso é papum rápido você tomou isso aqui um minuto está seguindo o seu dia faz o ozônio o ozônio leva três minutos eu faço como eu falei segunda, quarta e sexta o ozônio retal então é só introduzir um caninho fino bem fino isso é importante fino no seu reto e soltar o gás 240 ml daí você está fazendo o que? oxigenando as suas células como eu falei no começo oxigenando melhorando o seu sistema imune e ativando toda a glutationa todas as vias antioxidantes internas do corpo que desintoxicam também então o ozônio para completar a desintoxicação e o que muita gente faz antes do ozônio é o enema de café que é essa outra fórmula tremenda de desintoxicar e estimular a glutationa desintoxica por quê? porque estimula a bile então toda a produção de bile aqui da vesícula biliar do pâncreas do intestino todo o processo digestivo vai ser acelerado o que acontece? você introduz outro cano esse é um pouquinho mais grosso mais sutil do mesmo jeito entretanto e você solta um café porque se chama enema de café você pode fazer também o de água mas o de café é melhor então se é pra fazer faz o de café logo então você enche às vezes eu faço de água quando eu não tenho tempo de esquentar o café esse eu faço uma vez na semana salvo em caso de constipação se eu tiver uma uma rotina bem diferente algo fora da minha rotina se eu tiver o imprevisto isso gerar ansiedade constipação de repente eu não dormi bem os faltos de sono é uma coisa que atrapalha uma constipação eu não tive tempo de fazer exercício também trava um pouco o meu intestino por isso que raramente eu fico sem fazer exercício mas nessas ocasiões eu faço enema eu faço enema mais frequentemente mas de costume uma vez na semana uma vez a cada 10 dias porque estimula toda a bile todas essas vias antioxidantes internas o glutationa estimula bastante a glutationa então aqui tem suplemento de glutationa mas só o enema você consegue só o ozônio daí você não precisa ficar gastando suplemento mas suplemento é bom também porque eu uso então a glutationa é estimulada a bile então a digestão que acelera a digestão porque vai soltar o intestino bota aí 900ml de café no seu intestino sente vai soltar tudo seu corpo vai ficar leve vai tirar um peso dos ombros enorme você vai ficar levinho calminho depois disso você vai até querer tirar um cochilo se você não estiver acostumado você vai dormir você vai voltar a pegar no sono mas quem está acostumado aí fica na brisa fica alfa de novo então o dia rende o dia rende porque cansou dá uma descansada cansou vai fazer o enema vai fazer a oxigenação aí do ozônio então o seu dia rende o tempo todo você nunca está cansado tem produção de energia alta aqui ó nada de produção de energia isso aqui aumenta a resistência dos atletas em 200% os caras conseguiram treinar que nem doido Alzheimer melhor Alzheimer então as pessoas que estão na terceira idade estão tendo dificuldade de treinar como treinava antes as pessoas que estão tendo problema de sono e tal isso aqui ó dá um boost do caramba é uma impulsionada tremenda só coisa boa pessoal só coisa boa então o quintal hipertônico também tem o TGM né então assim seguindo a ordem da rotina como eu falei suplementos tal enema ozônio dá esse aqui eu tomo barriga vazia antes do meu café da manhã né antes de quebrar o jejum então eu faço jejum de 15 horas por dia antes de quebrar meu jejum eu tomo isso aqui porque tem que tomar barriga vazia tá logo antes porque o que acontece o jejum ele já está aumentando a produção de nade então você não quer tomar suplemento em jejum enquanto você está fazendo jejum porque você já está com a nade alta você quer prolongar o efeito do jejum então quando você entra quando você come você está bloqueando os efeitos regenerativos de jejum mas se você tomar isso aqui logo antes então esse momento agora você está prolongando o efeito de jejum porque você está prolongando a produção do nade com essa suplementação olha que incrível pessoal olha que tremendo isso aqui não é caro mas é importado você tem que trazer os Estados Unidos talvez não seja prático pra você por isso que eu falei niacina né niacina ó uma ressalva niacina porque como eu falei niacina é o principal ingrediente aqui mas tem mais então essa é a forma barata de você aumentar essa energia barata mesmo ó niacina só que esse aqui ele tem um flushing que se chama rubor em português então ele gera flushing que significa que a sua cara vai ficar vermelha seu rosto vai inchar por uns 30 segundos então eu não recomendo a não ser que você tenha alta tolerância então você pode tentar esse aqui que é baratinho 30 conto dura 3 meses olha que barato pessoal olha que barato tremendo pode tentar esse aqui da macanal porque é uma forma de liberação lenta pra minimizar o rubor tá e se mesmo assim você tiver esse rubor essa vermelhidão no seu rosto na sua mão dura só meia hora rapidinho não é nada mas é chato não dá pra tomar todo dia se mesmo assim você tiver esse efeito colateral daí você vai pra que pra niacinamida niacinamida porque não tem não gera flushing não gera rubor então vermelhidão tchau já pode comprar direto aqui o dobro do preço 60 reais no entanto dura 3 meses também 15 reais por mês dirty freaking dirty cheap really really cheap muito muito barato muito muito barato como eu falei só coisa boa só coisa barata isso aqui é barato também carvão de coco é barato então você vai separando aí o que você quer se tiver bem de vida compra tudo se não pega os mais custo benefício tá legal então assim você começa seu dia estourando energia tem outro suplemento também que é o TMG que esse é outro ah em TMG eu tomo em jejum porque eu falei tomei esse jejum antes de comer logo antes de comer e o TMG também porque o TMG ele mexe na metilação né então ele aumenta muito também a produção de energia porque ele favorece todo o reparo do DNA que a metilação adequada favorece então metilação é esse processo aí de de dar os cofatores os fatores para o seu gene ter os seus genes se expressarem bem é tudo epigenética é tudo expressão genética eu falo ah mas eu nasci assim tô fadado a morrer de câncer nada disso sua saúde depende da expressão gênica expressão genética e é TMG esse suplemento incrível vai aumentar a expressão dos seus genes então TMG também é dominada é uma sigla TMG né mas é trimitiglicina né e ela é constituída aí por uma molécula de glicina ligada a três moléculas de metila então realmente ajuda na metilação moléculas de metila então ele também se chama betaína betaína base também se chama betaína base então ele é muito eficiente em que? em reduzir a moncisteína os processos inflamatórios os processos inflamatórios que elevam os danos celulares que aceleram o envelhecimento então o que acontece você reduz a moncisteína só a moncisteína tiver alta mede aí nos exames tem gente que esquece de medir tem gente que esquece de fazer exames a cada três meses seis meses faça seus exames inclua a moncisteína se ela estiver acima de oito acima de nove mete aí essa betaína base mete aí o TMG que é o suplemento que eu estou falando daí vai reduzir a sua inflamação e você vai perceber principalmente através da moncisteína mas também pela redução do PCR o tal do PCR que todo mundo agora conhece mas que é tão velho quanto qualquer coisa velha né é muito velho então temos aí a posologia de 2 a 4 gramas por dia do TMG 2 a 4 gramas por dia do TMG tá bom mas a posologia você vê no produto é fácil alguns nem tanto alguns suplementos você precisa realmente saber a dose não basta apenas ler o rótulo então nesse caso eu vou soltar umas ressalvas para você não ficar perdido tá bom para você não tomar um suplemento pela metade muita coisa o magnésio o pessoal toma pela metade toma aí um suplemento vagabundo de 100 gramas que vende no Brasil mas não é 400 a 600 gramas de magnésio é o ideal tá então continuando nessa linha aí na linha cronológica da ordem da minha rotina matinal a rotina da saúde bicarbonato de sódio bicarbonato de sódio é outro suplemento extremamente barato it's very cheap my friends it's very cheap então o bicarbonato ele reduz a acidez do sangue o sangue ele tá equilibrado sempre porque tem um sistema atropão do corpo que equilibra o bicarbonato dos sinos e dos ossos então não tem esse negócio de comer dieta ácida e envelhecer os ossos e causar osteoporose não tem nada disso é tudo doendo no entanto o bicarbonato ele impede que a acidez ocorra de forma sutil no sangue então vai manter o pH da urina um pouco mais baixo o sangue sempre tá igual 7,4 salvo em caso de doença mas o bicarbonato ele é excelente como um puffer ele é excelente para manter o sangue o pH sanguíneo equilibrado então ele é bom para o rim pra quem tem pano senar eu já falei pra minha irmã tomar 500 vezes eu tenho pedras no cinza eu falei toma bicarbonato o que é bom pro rim toma bicarbonato toma bicarbonato quero ver se ela lembra deve ter esquecido mas é isso aí anota pessoal se não anotar vai esquecer então o bicarbonato é muito barato você paga 100, 10 reais na farmácia e toma aí uma colher de chá por dia dá pra tomar mais é que é um pouco conveniente você tá tomando isso mais de hoje mas se você quiser otimizar mais ainda então você deixa o sangue um pouco mais alcalino vacilatador aumenta a fluidez do sangue também como eu falei lá no começo melhorar a dissociação do oxigênio da hemoglobina o que significa que a hemoglobina entrega melhor o oxigênio nas células entregar oxigênio nas células significa aumentar energia aumentar o que? o NAD então tá tudo relacionado pessoal biologia incrível mas é simples em alguns aspectos em outros aspectos mais complexos pra pegar essa complexidade sintetizar pra vocês tá bom? então isso aí se chama o efeito BOR o efeito BOR o efeito BOR de dissociação do oxigênio oxigênio mais liberado mais pontualmente da hemoglobina tá? então eu tenho ação também anti-inflamatória bicarbonato bicarbonato você pode botar direto na boca aqui ó bota uma colherzinha de chá e come direto eu prefiro assim até do que na água porque a água torna o gosto um pouco mais desagradável fica ruimzinho então eu tomo direto na colherzinha em jejum o pH no sangue não muda muito mas o bom dele é que ele neutraliza o ácido do corpo então não deixa o ácido aumentar dramaticamente e outra vantagem do bicarbonato de sódio tem várias vantagens eu vou lembrar que o máximo que eu puder outra vantagem é que ele tem sal tem sódio então é 4 pra 1 a proporção então é 4 de bicarbonato pra 1 de sódio então você tem um efeito legal na pressão arterial porque o sal faz bem pra pressão arterial quantidades adequadas é mas sal vai causar hipertensão nada disso nada disso que causa hipertensão é síndrome metabólica é açúcar carboidrato é óleo esquece sal esquece sal é necessário se você não tomar sal sal a sua pressão arterial vai piorar então assim se você tem pressão alta não se entupa de sal não coma muito mas consuma quantidades adequadas o bicarbonato tem 1 grama de sódio que é equivalente a 2 gramas de sal então já é bom porque já te cobre mais ou menos o básico o ideal pra maioria das pessoas 5, 6, 7 gramas de sal por dia lembra que quanto mais low car a sua dieta mais você precisa de sal nem precisa de potássio esses eletrógenos magnésio magnésio cadê ó magnésio glicinato citrato tudo pode combinar todos os magnésios também toma aí de manhã os magnésios isso aqui pode ser de barriga cheia magnésio é tremendo porque são os eletrógenos que você precisa para equilibrar os fluidos das suas células pra evitar cânibras contração muscular o sistema nervoso funcionando inclusive pressão de mais de 400 gênios isso aí é tremendo 3% dos gênios humanos são influenciados pelo magnésio então magnésio sal na sal você tem o mercado de sódio um pouco sódio e potássio potássio você consegue através das carnes e tal mas mais tem mais no abacate e na banana também na batata doce só que eu vou de abacate porque é low carb tá bom pessoal fica a dica aí de potássio abacate ricos em potássio não precisa de banana se não quiser mas banana em moderação tá bom também então vamos aprender aqui a otimizar todas essas vias aí como eu tô te falando fazer atividade física depois entra atividade física em jejum antes de tomar o café da manhã você pode fazer um treino em jejum ou se quiser treinar depois no outro ano do dia só que quanto mais cedo o treino melhor mais compatível ao ritmo circadiano biológico do corpo mais compatível aos ritmos naturais harmônicos da noite do dia da escuridão e da luz olha aqui que beleza então você realmente faz exigir de manhã que é melhor agora segunda opção melhor seria antes de almoço terceira e depois antes do sol se pôr agora exigir de noite não é ideal tá não é ideal melhor que não fazer mas não é ideal então o exercício ele aumenta a NAD né produção interna de energia em torno de 120% de acordo então é tremendo mais jejum mais isso aqui você retorna a nível de juventude de NAD tô exagerando não você não volta a ser criança não vai voltar mas vai melhorar muito tá você não volta a ser jovem então você tem todo o complexo B né esse B3 que eu te falei da niacina amida que é tremendo não preciso nem entrar em detalhes né que a niacina melhora toda a conversão dessas formas a forma biotiva de niacina aliás aumenta toda a conversão de NAD mais pra NAD então realmente dá uma estabilidade no DNA realmente é um grande diferencial super barato aí depois eu vou pros suplementos de barriga cheia né depois eu tomo meu alimento e tenho suplementos que eu preciso tomar barriga cheia como as vitaminas lipossolúveis vitamina A vitamina E vitamina D todos eles não adianta tomar vitamina D de barriga vazia quanto que eu tenho de vitamina D aqui 50 mil agora suplementos baratinhos do Brasil isso aqui é manipulado tá mas você pode comprar na americanas.com aí no mercado livre agora suplemento vagabundo aqui no Brasil não dá vai ter mil unidades o que você vai fazer com mil unidades meu filho o que você vai fazer com isso não dá nem pro meu dedo mil unidades não dá nem pra minha mão entendeu é duas mil pro meu braço esquerdo duas mil pro direito duas mil pra uma perna duas mil pra outra então assim são duas mil por dia tá duas mil por dia aliás dez mil por dia como eu gosto de eu prefiro ingerir cinquenta mil uma vez na semana é mais prático daí você compra cinquenta mil toma uma vez na semana também mas se quiser toma dez mil por dia também é excelente é muito ótimo então essas vitaminas lipossolúveis precisam ser no estado alimentado senão não vai digerir mesmo pra vitamina D eu tenho aqui o tocotrinol vitamina E uma forma mais otimizada de vitamina E temos o tocoferol vários tipos e tocotrinol tocotrinol é especial é um tipo de vitamina E que realmente diferenciada ele é um ótimo para a peroxidação lipídica um ótimo nutriente para a oxidação do DNA do DNA não dos lipídios pra prevenir oxidação dos lipídios então você pega aí o que é o seu colesterol que são os lipídios colesterol essas partículas aí de LDL que são oxidadas quando são na licinfo pequena e densa os triglicérides então você pega triglicérides e com a vitamina E esses triglicérides vão ser menos oxidados o que significa o que? oxidação reage com o oxigênio o LDL causa inflamação arterial daí acumula macrófagos células espumosas e formam um machucado formam machucado nas suas veias nas suas artérias nas suas capilares daí o que? pode romper a artéria causar doenças cardíacas claro que não com 30 anos de idade se você é jovem nem se preocupe se preocupe claro em manter a sua saúde prazer a vida diminuir a taxa de envelhecimento mas principalmente se você tem 50 anos ou mais tocotrinol é o que há para colesterol para peroxidação lipídica não vai entupir suas artérias mais tá bom? o que mais? o que mais? eu trouxe aqui todos os suplementos ó o tationa como eu falei o principal antioxidante do corpo tem 3 glutationas peroxida mutase catalase você não pode suplementar dos outros só glutationa assim tá aqui forma manipulada daqui gotinha sublingual tem que ser sublingual então daqui quantas gotinhas? 20 gotinhas sublinguais já foi 10 depois eu vou aproveitar agora que eu não tomei hoje ainda mais 10 tá bom? 20 gotas glutationa então você pode tomar todo dia tremendo pro corpo daí temos suplementos de otimização mitocondrial que é o PQQ lembrando que essas 3 enzimas que eu falei o tationa superóxido catalase são as principais então temos as secundárias os antioxidantes secundários que é o PQQ PQQ tá muito presente no cérebro é bom pra função neural bom pra performance clonidiva então temos aqui B6 complexo B carnocine que é muito bom nutriente taurina que é excelente para performance atlética para estabilizar o sistema nervoso também e ácido alfa-lipoico muito importante pro metabolismo da glicose muito importante pra função hepática então ácido alfa-lipoico aqui e PQQ PQQ 10mg então esse aqui é um suplemento bom pra você tomar umas 3 capas por dia tá bom vende no Brasil mercado livre olha vou falar pra você que eu sou fã de adaptogênicos adaptogênicos ervas que estabilizam o estresse né que estabilizam o cortisol hormônio de estresse noradrenalina todos os neuroquímicos neurotransmissores que se em excesso na hora errada vão desequilibrar o corpo desequilibra aí o sistema nervoso desequilibra o nervo vago vai ativar o sistema parasimpático aliás o sistema simpático desativar o parasimpático daí você começa a acelerar demais né e frear pouco você acelera demais seu sistema nervoso freia pouco daí você fica estressado o ideal é o que? ativar o parasimpático ativar o simpático aí você tem equilíbrio o seu sistema nervoso você fica calminho estabilizado estabilizado isso aqui ajuda porque é uma erva tem a erva indiana tem a erva ginseng indiana astaganda astaganda ginseng indiana temos aí também o próprio ginseng temos aí como adaptogênica tribulus maca a outra outra o ginseng russo lá tem outro que eu esqueci o nome mas tem várias adaptogênicas eu sou fã só que como eu durmo pra caramba eu comprei mais isso aqui depois que eu tive covid uns 10 dias cansados aí me ajudou bastante a regular isso tudo não é só uma coisa mas geralmente eu não preciso que eu durmo bem daí eu leio de manhã faço minha meditação equilíbrio o sistema nervoso dando 9 horas por noite profundo profundo não é 9 horas acordando não é que nem uma pedra tá bom então é assim que funciona e agora ômega 3 ômega 3 ó essa marca Vitafor já expliquei várias outras vezes acho que eu vou prolongar demais aqui se repetiu o que eu já falei outras vezes mas é sempre bom porque tem leitores novos ouvintes novos com uma fórmula baixa com selo de qualidade esse Vitafor tem um selo de qualidade que significa o que? não tem mercúrio significa que vai ser selecionado vai ser testado para mercúrio tem vitamina E que previne oxidação previne que a gordura fique estragada então o produto fica íntegro sem danos a sua estrutura por causa da vitamina E e tem um equilíbrio adequado de EPA para DHA e a quantidade é boa então essa marca boa aqui brasileira não é cara então vai lá compra aí tá bom o que você precisa de 2 a 4 gramas de ômega 3 por dia isso significa geralmente umas 10 cápsulas por dia então eu tomo aqui em torno de 9 10 cápsulas são 5 de manhã e 5 à noite mas tem gente que toma 15 mas o mínimo do mínimo para fazer efeito são umas 6 então não adianta tomar 2 3 esse é um exemplo clássico do que você não basta ler o rótulo você tem que estudar então como eu já estudei os principais cientistas do mundo ômega 3 os caras que conduziram mais 200, 300 saios clínicos randomizados que dedicaram sua vida isso aí eu sei quais são as doses ideais sanguíneas só que vai subir seu sangue para 10 pontos se eu tomar 10 cápsulas varia de pessoa para pessoa varia a genética mas você pode medir o ômega 3 nas hemácias nos globos vermelhos você pode medir o ômega 3 nessas membranas de várias formas só que você precisa de pelo menos 8 pontos 8 pontos é o nível japonês nível japonês os caras comem peixe para caramba peixe de água fria salmão sardinha não come muito atum não porque tem mercurio agora salmão tranquilo sardinha esses peixes mais baixos na cadeia alimentar esses peixinhos pequenos que comem algas ou comem peixes menores ainda de modo que não acumule tanto mercurio no seu no seu corpo nos tecidos então você tem peixe espada atum grande todos esses aí acumulam de mercurio então fique longe desse tubarão também acumula bastante mercurio mas você não vai comer peixe que nem o japonês então tem que tomar um suplemento nível japonês se você tomar umas 8 capsules por dia você vai atingir geralmente as pessoas atingem varia de pessoa para pessoa lembrando reiterando você atingiu o nível japonês então 8 capsules para o nível japonês otimizar 10 capsules então é isso aí ômega 3 fechou magnésio fechou curcumina essa é uma forma otimizada não está vendendo mais no Brasil então não vou entrar em detalhes na All Foods você pode encontrar na iHerb você manda entregar no Brasil demora 3 semanas então você pode encontrar esse curcum bem aqui no iHerb que é uma fórmula 60 vezes mais eficaz que a curcuma normal então você quer desinflamar suas articulações quer desinflamar as artérias toda a sinusite covid tudo it aí para desinflamar diminuir a tempestade inflamatória covid tempestade inflamatória se não baixar vai parar no hospital então baixa aí tempestade inflamatória com curcumina otimizada você pode comprar no iHerb i h e r b entrega no Brasil em 3 semanas não deixe para a última hora tá aqui n-acetilcisteína n-acetilcisteína também é um precursor da glutationa então tem a glutationa direto aqui tem a ozônica aumenta a glutationa tudo que eu falei jejum mais o NAC o n-acetilcisteína 500 miligramas toma duas vezes por dia dois cápsulos por dia aumentar a sua glutationa também soblingual aumenta mais mas isso aqui é útil tá junta tudo aí sem miséria caramba sem miséria tá bom agora abundância agora sem pensamento mesquinho em um suplementozinho ó se tomar um vai fazer porcaria nenhuma você tem que tomar tudo tá bom fazer tudo então é isso ó carbono 60 aumenta a vida dos ratos em 90% diminui o câncer em mais 60% né porque você tem um grupo controle de ratos com 80% de morte de câncer enquanto o grupo que tomou isso aqui ó 30% de morte de câncer então aumentou a vida dramaticamente dos ratos isso aqui em seres humanos diminui todo o estresse oxidativo é um poderoso antioxidante claro que não é comprovado tal extensão de vida nos humanos porque os humanos não são cobaias os humanos não podem estar num ambiente de estudo por tantos anos assim ao longo da vida inteira aqui ó 660 esse aqui é importado não vende no Brasil ah não vende você colocar no hoje em dia vende você colocar no google você encontra sites que vende aqui no Brasil em torno de 300 reais aqui no Brasil dura 1 ou 2 meses 300 reais experimento caro mas vale a pena complexo B complexo B tudo porcaria no Brasil tudo um lixo não vem nada desculpa aí pelo palavreado raiva e indignação não é raiva eu não tenho raiva eu sou tranquilo a indignação porque as coisas são lentas aos poucos muda aos poucos melhora tudo está melhorando se você comparar o Brasil 10 anos atrás para mesmo 2 anos atrás tudo está melhor teve pandemia desastre de lockdown vários problemas teve a economia cresceu apesar disso e olha o lado bom sempre as coisas melhoram mais suplementos disponíveis no Brasil só que alguns você tem que comprar importado esse complexo B da Life Extension você encontra 20 vezes mais vitamina B1 10 vezes mais vitamina B2 vitamina B6 50 vezes mais não toma suplemento de vitamina B esses vagabundos até manipulado no Brasil é ruim então compra aqui Live Station complexo B você compra na Amazon na Americanas ou no mercado você encontra da Live Station tem até inositol tem vitamina B5 tem tudo e a forma ideal tem a niacina não ácido fólico folato mas o ácido fólico na sua forma ideal metilfolato 5 metilfolato então é tudo uma quantidade 20 vezes maior que essas porcarias de suplementos aqui no Brasil e ainda a forma otimizada porque a gente que estuda empresa boa grande competente tá bom é isso aí suplemento pra ganha muscular hard aumenta a massa muscular hard isso aí são os sarnes daí eu já entro na questão mais de estética ganho de músculo isso aí faz os atletas não precisa nem ser atleta se você vai pra academia 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 pra academia você queima gordura você pode ganhar até 4kg de músculo em 2 meses isso aí ó é o equivalente a potência de um anabolizante leve só que não é bomba não é anabolizante então isso aqui ó não sobrecarrega o fígado não tem efeitos colaterais não alarga o clitóris a mulher não vai engrossar a voz sua entendeu então isso aqui ó é baixíssimo efeito colateral é a nova suplemento nova classe de suplemento o sarnes é a maravilha da ciência a ciência como eu falei as nossas vidas melhoram cada ano que passa apesar dos políticos apesar da ignorância porque no final mercado livre mercado é livre e prospera tá bom maximum vision para visão suplemento para visão não só para visão mas para pele tem o que? astaxantina ó você compra no Brasil também mas astaxantina você pode comprar separado eu poderia estar falando de todos os antioxidantes aqui né poderia estar falando da zeaxantina da luteína não só para não só para né e Obrigado.